Olha o tamanho da sede, olha tanta gente que tem isso. Não, 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 ó. Não, vamos olhar o barão desses caras. Vamos ver o barão desses caras. Vamos ver a vitória desses caras. Nossa, vamos ver, mano. Vou torcer por eles, velho. Mano, eu achei estranho, velho. E pior que só o Nyx, que tem essa stun, desse jeito. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, mano, a moral, nem tô acreditando, mano. Nossa, mano, os caras costaram muito bem, velho. É o Mersk, esse W7M. Nossa, o Mersk morreu. O Nyx também, mano. Nossa, o cara não foi nem triste. Olha o drago, mano, que isso, velho. Olha isso, mano. Que isso, mano. O drago é bravo demais, velho. É um monstro, mano. Olha, velho, esse cara não edita rapidão. Grava, por. Já tô gravando, mano. Já tô gravando, mano. Velho, nem estou acreditando. Nem estou acreditando. Nossa, velho. Qual que é o número da sala? DEM 71? Deixa eu ver se são eles mesmos, mano. Que isso, mano. Eles são os melhores players do Brasil, Cassio. Nossa, o Draco vai morrer. O Draco morreu. O Draco morreu. São eles mesmos. São eles mesmos, galera. Nossa, não acredito. Não acredito, não acredito, velho. Os caras perderam? Perdeu. Perdeu, 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 mano. Mano na queda. Mano na queda. Vamos terminar de...